Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de The Legend of Zelda The Minish Cap do Game Boy Advance Esse jogo está disponível no Virtual Console do Wii U e do Nintendo 3DS e vamos lá No último vídeo a gente parou exatamente aqui né, eu parei a danhão porque eu estava morrendo de sono E... é, deixa eu dar um nada no mapa Hum, é, tem um baú aqui embaixo Deixa eu ver Ah tá Vou fugir dessa bomba É, eu achava que ia liberar aqui, mas pelo jeito não Hum, deixa eu ver Ah, eu posso dar a volta, subir, deixa eu ver se consigo ter acesso àqueles baús lá em cima Deixa eu ver por aqui Ah, aqui eu tenho que usar esse negócio aqui, então acho que eu vou virar Minish e vir pra cá Vamos lá Qualquer coisa é só ficar muito perdido né, pro vídeo não ficar chato, eu dou uma olhada no detonado Tá Tá, vamos virar Minish e... Tá, vamos virar Minish e... Ah, tá bloqueado, beleza, então tem que ser por cima Se eu conseguir Se eu conseguir né, tem essa também Ah, essa daqui é a danhão onde tem o elemento fogo né, deixa eu dar uma olhada aqui Acho que é por aqui Acho que é por aqui Ah não Ok, vamos lá Tá Aí eu tenho uma saída aqui É aquele pedaço de coração que não dá pra pegar Aí eu volto aqui Eu acho que não tem muito o que eu fazer aqui Como Minish Ou já fiz tudo no vídeo anterior que dava pra fazer Ali eu posso voltar a ser... Ser grande Deixa eu dar uma olhada aqui Se eu virar, se eu ficar grande de novo Tomar cuidado com esses foguinhos Eita Eu achava que dava pra subir ali Ok Ok Vou esperar voltar pra dar a volta Será que eu vou sugar né, os vasos Ixi Cai na lava Me precipitei Aí Joguei na lava O bicho Joguei na lava O bicho Aí Será que colocar todos eles nos buracos ativa alguma coisa? Hum Eu acho que seria mais inteligente se eu tivesse jogado aqui né Bom galera, voltamos aqui e agora vamos fazer direito tá? Acho que é melhor empurrar né Se eu puxar eu vou cair no buraco Se eu puxar eu vou cair no buraco Beleza Ganhei uma chave Ah, aí eu lembro que tem uma... Lá no começo da dang ó Uma porta fechada A gente vai pra lá Acho que é até onde fica a outra ponta desse carrinho É aqui mesmo Ah, vamos lá Ah, tem que dar espadada Isso Agora mudou a direção, vamos lá Usar o carrinho pra ver onde a gente vai Beleza Ah tá Ah tá, a gente só conseguiu acessar aqui como... Ah tá, a gente só conseguiu acessar aqui como... Beleza Beleza, vamos equiparar as bombas né Ah, aqui eu pego com um pedaço de coração Ah, então era só pra isso mesmo Então vem aqui Não dá pra passar O único caminho é aqui E... chefe Ah, eu não sabia que era fácil derrotar eles com bomba Hum, bom saber Ah, eu não sabia que era fácil derrotar eles com bomba Ah tá Aí, liberou um baú Ah, o bastão de passe Ah, um bastão mágico que tem o poder de virar as coisas Não entendi Ah, eu não sei Ele deve ser inspirado no... Ele deve ser inspirado no... Nos cajados do... A Link to the Past Aí, aqui... Ah, interessante Esperar restaurar aqui o... Ah, mas aqui eu preciso de uma chave Beleza Ah... Ele tá falando né Que pegou o cajado E que ele pode virar as coisas Bom, vamos voltar pra aquele carrinho Ah... Deve ter que arrumar outra rota né Hum... Esse daqui eu achei interessante Vai abrir... Vai liberar bastante coisa Aí, agora... A gente vai ter que voltar né Pra aquela porta do... Será que dá pra vir aqui? Se dá Abrir aqui Ah, beleza Aqui eu posso virar Minish E... Aí, aqui Eu acho que vou ter que virar Minish mesmo Mas eu acho que vou ter que conectar esse daqui Ou não Ah tá, eu acho que deixa assim Ah, vira Minish Beleza Perfeito Tá... Perfeito Tá... Aqui o Link não tem como... Usar o cajado Não... E aquilo ali é o quê? Estranho Estranho Acho que eles não tem interação Enquanto eu sou Minish Ah, vou subir aqui E agora tem interação Beleza Ok... Ok... Aí eu viro aqui... Hum... Eu acho... É, eu vou ter que derrubar esses bichos ali ó... Tocar os buracos Agora... Coisa o outro Beleza Agora eu posso puxar esse daqui Eu não posso esquecer dessa mecânica né... De... Atacar o poder no buraco Ah, e aqui Aqui eu não tenho interação Hum... Abre ali Beleza Aqui eu posso cair Aí se eu... Usar o poder do cajado no buraco eu posso voltar Beleza Tá... Kingstone Eu uso aqui o poder Eu uso aqui o poder Beleza Tá ali... Tá tudo fechado A porta do chefe tá ali Mas eu tenho alguém aqui Deixa eu dar uma olhada Ainda não Vou deixar aqui no mapa Que daí fica mais fácil Hum... Aqui é tenso hein Acho que tem que ser na volta Acho que tem que ser na volta Ele volta Ele volta Daí eu vou Ah... Não... Não, tava certo Mas eu disse que eu fui na hora errada Ah... Deixa eu ver aquele switch ali Hum... É... Aqui não tem como eu ir Então acho que eu vou ter que pegar aquele lá de novo Então acho que eu vou ter que pegar aquele lá de novo Eu imagino que essa daqui que seja o baú da abdiki Tá... Como eu acho que ele não vai durar até o final Daí eu vou aqui e ainda volta Ah... Coisa ele Beleza... Aí Aqui eu acho que eu vou tirar esses... Não é no... Aqui Beleza... Beleza... Eu venho aqui... Eu venho aqui... Vai... 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 Aí... Bom galera, eu fiz um corte aqui na edição Porque eu fiquei perambulando pra lá e pra cá sem saber onde ir E... Que que ir daqui Então vamos lá Tá... E aqui... Ok... Será que é aqui mais um corte aqui? É... Tem uma chave ali... Ou um baú... Ah... Ah... Uma kingstone... Ah... Beleza... Ah... Eu tomo uma dano mesmo... Tanto faz... Aí eu subo aqui... Ok... Aí eu subo aqui... Ok... Ok... Aí eu venho aqui... Ah... Ah... Tá... Beleza... Sei que ele não ia avançar... Hum... Agora aqui que é o... É o O do Boragodó... É o O do Boragodó... Acho que é uma boa a gente cair aqui... Ah... Agora eu vou poder comprar o Boomerang... Se eu não tiver que gastar dinheiro com outra coisa, né? Tá... Beleza... Aí eu uso o tesouro... Levo esse castelo... Aí eu venho aqui... Seria bom se tivesse um teleporte nesse jogo, né? Porque... Ó... Tem um baú aqui... Se for dinheiro não tem o que fazer... Porque eu já to... Ah não... É kingstone... Já to no máximo... Link tá rico... Tá... Aí sobe aqui... Aí eu pego a chave... É só vir aqui... Esperar vir o... Aí... Aí... Ah não... Fiz besteira... Tinha que... Mas tudo bem, né? Pelo menos a gente já resolveu ele... Tá... Tá... Vamos esperar ele voltar... E... Vamos lá... Ai... Pedei minha vida... Pelo jeito... Pelo jeito eu vou ter que cair aqui... Pelo jeito eu vou ter que cair aqui... Pelo jeito eu vou ter que cair aqui... Eita... Dragão... Pelo jeito eu vou ter que cair aqui... Ah... Tá... Entendi... Pelo jeito eu vou ter que cair aqui... Ah... É... Acho que é essa mecânica, né? Eu viro o casco dele... Daí eu uso a cabeça dele como ponte pra... Eita... Aí também não, né? Tô louco... 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 Acho que é uma boa pra eu dar uma limpeza aqui com esse aspirador Caramba Tá, pelo jeito Acertei o jogo Aí Tá, fazer uma limpeza Aí ele expande a lava, né Deixa eu dar deitar Pau Mãe 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 Pau Tchau, tchau. Aí, conseguimos, eu acho. A lava endureceu. Olha o elemento fogo. Ah, beleza. Ok, e o meu coração, cadê? Ah, tá aqui. Então vamos voltar. Eu acho que agora o ferreiro já deve ter... Ah, que calor. A gente tem que voltar pro Millarie, que é o Minish, que é o ancião, né? Ah, e o Millarie é o ferreiro aqui. Ah, ele concluiu de arrumar a espada Piccoli. Ah, foi um trabalho rápido, mas não tão rápido, eu não finalizei a espada. Aqui, dê uma olhada. Essa é sua nova espada, a espada branca. Espada branca, é uma lâmina branca bonita, faísca de luz, uma coisa assim. Ah, agora você pode guardar a espada do seu avô. Ah, tá, então o ferreiro é o avô do Link. Uma vez que você infundir isso com o poder dos elementos, ela se tornará a espada sagrada. Não tenho dúvida de que o ancião da floresta te disse essa parte, mas se você deseja fundir a espada, Infuse the Swerge... Ah, acho que infundir o elemento da espada, você precisa ir para o santuário elemental. O santuário é um estranho reino entre os dois mundos. É a ponte entre o mundo dos Minichs e o mundo dos humanos. A porta para o santuário abre somente uma vez a cada 100 anos. Você encontrará aquela porta escondida dentro do castelo de Hyrule. Uma vez a espada será ou foi preenchida com o poder dos quatro elementos. Você deve ser capaz de quebrar a maldição da sua princesa. Eu sei que você pode fazer isso. Ah, você fez um trabalho short work, eu não sei o que significa. Death Human Mining, eu não sei o que significa. Deixe-me dizer um atalho para você. Você pode usar a que é descer da montanha. Você vai encontrar a Ana, frente da entrada da mina que você explorou. Apenas siga isso. E você... Ah, eu não entendi. Ah, então agora eu tenho espada branca. Ok. Deixe-me dar uma olhada no mapa. Ah, beleza. Só um momento. Bom, galera, a gente tem que ir para o... É para o... Castelo, né, de Hyrule. Ah, parece que esse caminho aqui é um atalho. Hum... Deixa eu ver... Ah, tá, aqui acho que é o comecinho. Ah, tá, eu lembrei isso daqui. Foi que eu reguei essa planta. Ok. Vai aqui. Ah, vamos só voltar, né. Um... No, no, não é deicai, Central. Ah né. Ah, não é. Ah, não é. Ah, não é. Ah, eu não acho que é um confesso aqui. Ah, eu acho legal. Caramba, ele é um ladrão esse bicho. Beleza. Ah, fiz um atalho ali agora. Interessante. Ah, esse atalho leva aonde? Ah, é o castelo. Beleza. Só que, será que eu consigo chegar no... Eu quero ir comprar o Boomerang logo. Cadê? É aqui. Comprar. Beleza. Tá, agora eu tô zerado de Hoops. E agora esse daqui é o que? Deixa eu perguntar pra ele. Ah, é. Tá, vou carregar mais bomba. Beleza. Então o nosso próximo destino é o santuário elemental. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou pro castelo. Ah, tem que explodir isso daqui. Hum... Ué, mas será que é aqui? É estranho. Deixa eu dar uma olhada aqui fora. Vou equipar esse daqui. Ah, tem uma escada pra descer. Ah, acho que tem que descer aqui. Ah, um pedaço de coração. Beleza. E aqui não tem o que fazer. Tá, vamos pro castelo. Ah, beleza. Ele basicamente falou que... Eu me vestir corretamente, tal, pra essa ocasião. Será que é aqui? Tá, vou aqui na sala do trono. Ah, tá. O santuário, você diz. Ah, eu ouvi dizer... Eu não ouvi falar dessa coisa no meu castelo. Ué, o que é aquilo ali? Falar com o ministro. Ah, uma história da minha avó. Ahn... Ela viu uma porta aparecer no jardim quando ela era criança. Ahn... Essa porta realmente só abre uma vez a cada século. Pode estar aberta agora. Ahn... Aí tá falando que a porta só é aberta aos olhos de uma criança. Tá, ali eu não entendi muito bem. Bom... O ancião falou que fica embaixo do castelo, né? Vamos descer aqui. Ahn... Não, aqui eu subi. Vamos descer. Vamos ver. Nossa, que rei noob, né? Tem um santuário embaixo do castelo dele e ele não... Será que é aqui? Ahn... Tá. Eu acho que é aqui. Ahn... Falou que ninguém no castelo é capaz de ver. Beleza. Ok. Valeu o elemento terra, eu imagino. Valeu. Então esse é o santuário elemental. Aqui é onde você pode fundir a espada com o poder dos elementos. Ahn... Parece que... Tem que colocar a espada no pedestal ali. Então vamos lá. Aí ó... Cada canto tem um elemento. O poder da terra e do fogo foram fundidos na sua espada. A gente pode ler essa tábua. Ahn... Aprende essa espada com poder e caminho sobre os azulejos brilhantes. Ahn... Tá. No caso seriam esses azulejos aqui. Tá, vamos lá. Beleza. Você acabou de dividir em dois. Então esse é o poder da espada branca. Imagino que você pode dobrar... Double yourself like any time. Se dobrar é... A qualquer momento... Você vê esses painéis. Ahn... Beleza. Vamos testar aqui. Ahn... Beleza. Acho que não tem mais nada aqui. O nome é explorado. Ahn... Não tem não. Deixa eu ver se mudou o nome da espada. Não. Espada branca de dois elementos. Beleza. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Sair daqui, né. Do santuário. Eu vou salvar o jogo. Aí. E no próximo vídeo a gente continua. É... Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo.